Oi minha gente, tudo bem com vocês? Já tô aqui bem acabadinha, já sei que é a luz, mega feliz eu estou. Acabou de chegar minhas coisas que eu fiz pedido, né? Chegou as coisinhas que eu fiz pedido, muita coisinha ali. Chegou as calças que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de novidades, né? Que é as calças que eu vou estar vendendo a 85 aqui na loja. Que será novidade, que as meninas já estão esperando tem um tempinho. Aí, é, vou iniciar agora esse vídeo, né? Que vai ser um vlog. Já vou estar iniciando também agora, daqui a pouco. Vou começar a gravar o vídeo de novidades, mas antes vou limpar toda a loja. Deixar a loja bem organizada, na parte da tarde eu gravo esse vídeo. E deixe-me ver mais, já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Já vamos deixar o like, gente, vocês estão, ó, vocês estão me surpreendendo, viu? Eu gosto assim, eu gosto quando vocês estão me ajudando. Gente, eu não tô, eu não tô entendendo nada. O canal, eu vou olhar, eu olho ali no meu, no negócio ali no meu aplicativo. Quando eu olho, tipo, tá, sabe? A gente já tá chegando tão rápido em 17 mil e eu tô muito feliz que a nossa família cresce cada dia mais. E eu tô mega feliz. Então é isso, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo. E, gente, eu tava sem olhar os comentários de vocês. Eu vi que algumas pessoas comentou que eu não tava deixando o coraçãozinho lá no comentário. Mas eu deixo, viu, gente? É porque tava uma correria, tava não, tá? Porque vocês têm noção que já é meio dia. Eu não consegui abrir nenhum pacote. Eu sentei, desde que eu cheguei, eu sentei ali. Fui resolver o negócio na minha maquininha. É, aí depois já fui responder o celular lá da lista e do atacado que tava tanta mensagem. E agora que eu consegui responder todo mundo, gente. Então, assim, tá uma loucura. E aí tem as clientes da loja que também tô respondendo porque, olha só, coloquei algumas pecinhas pra chamar atenção essa semana aqui pra loja. Dois vestidos na promoção foi um sucesso, gente. Cês não têm noção. Aí fiz pedido novamente com o Henrique. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ó, mas eu não coloquei. Coleção nova eu não coloquei. Mas ainda tô vendo, ó. Ficou bem pouquinho. Eu coloquei bastante vestido na promoção. Deixa eu ver quais são. Daqui, ó. Ainda temos esses. Muita gente vindo atrás da... É isso que eu sempre falo, gente. É porque às vezes a gente fala, ah, tô colocando promoção. Mas aí o pessoal vai focar só na promoção e vai comprar só a promoção. Engano de vocês. Muita gente tá vindo aqui na loja, atrás da promoção, olha os vestidos. E acaba levando o vestido e leva as outras peças que não estão na promoção. Então isso traz muito cliente pra loja. Então sempre tenham alguma promoção. Tem semana que eu faço de short, tem semana que eu faço de algumas blusas, de vestido. Moda boutique já coloquei também. Então assim, isso chama bastante cliente aqui pra loja e chama muita atenção. Instagram tá crescendo da loja e isso tá agregando bastante. Então é isso que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou mostrando pra vocês. E vamos embora, né? Cuidar aqui. Tchau. 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 Gente, olha só os vestidos. Tava esvaziando super rápido a Arara. Aí eu dei uma organizadinha bem por cima desse aqui, gente. Vou tentar fazer pedido de cabide essa semana, em nome de Jesus. Vou pedir essa semana pra chegar semana que vem. Porque eu tô louca pra comprar mais desses cabides. Aí calça tem pouquinho também. Troquei a vitrine, nem mostrei. Vou mostrar pra vocês. Ainda tá tudo aqui que chegou, ó. As peças. Aí tentei dar uma organizada. Tentei deixar os crópedes aqui na frente, ó. Mas pras meninas, né? Porque fica muito... Tipo os crópedes ficam dentro das blusas. Aí elas acabam que não olham. E saem muito crópedes aqui na loja. Aí eu quis deixar todos aqui nessa Arara. Só que eu tô vendo que tem uns ali, ó. Pra tirar, colocar aqui, junto das cores. Tentei separar um pouco. Mas nem separou tanto. Mas tá ótimo por enquanto. Arrumei o short. Arrumei aqui as blusas, né? Deixei tudo separado por cores. Ficou ótimo. Falta arrumar aqui o short. Ali os casacos. Gente, saiu muito bem os casacos, viu? Olha, agora eu tô comendo um pouquinho. Vou ter que fazer pedido novamente. E é isso. Não consegui varrer a loja. Não fiz nada ainda. Tô só esperando. Vou terminar de arrumar só esse. Aí vou dar uma organizada aqui nos vestidos. Porque olha só que bagunça. Que toda hora eu tô mexendo. Aí eu nem separei por cores. Até porque tá saindo tudo muito rápido. Aí eu tô deixando assim. E acho que é isso. Tô terminando. Tem um caminhão ali na frente. Eu tava esperando ele sair. Pra mostrar pra vocês a vitrine. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim mesmo. Porque ficou linda a vitrine. Olha só. Acho que dá mais ou menos pra vocês verem. Coloquei o conjuntinho nessa aqui, ó. Esse conjuntinho. Aqui na outra. Eu coloquei esse outro conjunto. Não sei se é conjunto não, né. Shortinho com a blusa. Olha que lindo, gente. Tentei colocar uma rosê com uma tonalidade mais escura. Ainda não limpei a loja. Meu Deus. Mas é isso. Estamos bem cheinha. Tô adorando a loja cheia. Eu vou fazer pedido essa semana novamente. Tem mais mercadoria pra colocar nas araras aqui, ó. E é isso, minha gente. Vamos embora. Eu não tô dando conta, não. Porque a conta da promoção é separando vestido. Olha só. Fiz entrega ontem. Quem me acompanha lá no Instagram viu. Eu fiz um monte de entrega. Aí tá aqui já. Mas todas essas pra fazer. Que já tô separando pedido. Aí comprei esses negocinhos aqui, gente. Pra tá colocando o nome. Porque fica mais bonitinho. Porque eu tava colocando assim. Com o durex, né. Mas olha como fica bem mais arrumadinho. Aí tá assim. Aqui no cantinho. Tem mais aqui pra mim. Quando eu for separando e colocando. E é isso. Vou tentar varrer a loja. Passar pano agora. Porque a loja fica bem... Gente, olha isso. É porque eu já guardei tanto cabide lá dentro. Aí pra não tá indo toda hora lá dentro. Eu vou colocando aqui. Mas ó, já enchei. Eu já tenho que levar lá dentro de novo. Muito feliz, gente. Muito, muito contente. Porque o pessoal da promoção vem e acaba comprando outras coisas. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, a loja ficou super limpinha, bem organizada, ó, tudo bem limpinho, ainda tá um pouquinho molhado o chão. Vocês não tem noção de como tá cheirosa. Acabei de vender muito mais vestido, já tem um aqui pra separar, dois separados ali. E estamos assim, gente. E eu não arrumei, agora que eu vi que eu não organizei essa arara. Aí vou começar a gravar o vídeo de novidades agora. Tentar fazer o máximo que eu puder hoje pra postar já pra vocês, mas a loja tá toda arrumadinha. E esse caminhão não me sai dali, ave maria. Então, gente, ó, como eu falei pra vocês, eu tô colocando aqui. Só que já, como já não tá dando mais, eu vou levar tudo lá pra trás. Já tem outras aqui, outras vendas. É, quer dizer, outros cabides aqui que acabou de sair as vendas, né? E eu vou levar, porque eu não gosto que fique assim na loja. Mas olha só, quando tá organizado o bexiguinho do caminhão, foi simbora, minha gente. Olha, ficou tudo muito arrumadinho agora. Muito, muito, muito. Provador, vocês não tem noção de como tá o cheiro aqui, viu? Um cheiro, gente, peraí. Minha gente, ainda essa semana... Ô, minha gente, sério, eu não tô me reconhecendo, porque eu tô destruída. A semana que eu mais trabalho, que é assim, que eu rafio, eu fico muito destruída. É impressionante. Eu não tenho tempo de retocar maquiagem, de arrumar cabelo. Comprei um negócio pra... Lembrando que vocês já... Vocês não, né? Uma pessoa já falou que tá falando de cabelo, não tem nada a ver aqui. Mas vocês sabem que eu falo tudo aqui. Então, gente, tô muito destruída. Ignora essa cara, mas... Eu tô tão feliz, consegui comprar. Mandei fazer, na verdade, o espelho camarim da loja. Eu falei pra vocês que ia investir na loja, não foi? Então, gente, esperem que vai ter muita, muita, muita novidade aqui no canal. Nossa, vocês não tem noção. Vai ter muita coisa bacana aqui. Então, gente, aí já mandei fazer e o moço vai me entregar ainda essa semana. Ainda essa semana eu vou estar postando um vídeo, mostrando tudo. Um tour, né? Bem detalhado de tudo, de como eu vou colocar, de como ficou. Gente, eu mandei fazer ele, eu acho que grande, né? Porque mandei fazer ele de 1,90m, quase 2m de altura, por um de largura. Espero que eu não tenha mandado fazer errado. Eu peguei, nem outra pessoa que tenha feito, porque eu não faço a mínima ideia. Mas eu tô ansiosa ainda essa semana. Hoje já é quarta-feira, minha gente. É, hoje é quarta. Então, acho que daqui pra sexta ele já me entrega e eu já vou postar vídeo pra vocês. Mas agora que a loja tá tudo ok, eu ia fazer provador, mas eu não vou fazer provador. Eu vou logo mostrar as novidades pra vocês, porque eu quero postar ainda hoje. E é isso. O de Henrique vai ficar pra amanhã, porque eu quero estar mais arrumada, arrumar o cabelo e tudo mais, né? E é isso. Bora lá. Agora eu vou parar um pouquinho o vlog e vou começar a gravar o vídeo do novidades. Oi, gente. Hoje já estou aqui mais arrumadinha, né? Do que ontem, porque a gente chega assim. Já ela viu aqui o cabelo, ó. Tá bem? Agora sim, né? Tá um cabelo. E já coloquei aqui uma roupinha básica, croppedzinho, com essas calças que eu amo. Sou apaixonada nessas calças. Olha o detalhe. Gosto demais. Que é aquela marca que tem na missa, né? Que eu sempre falo. Todas as minhas calças são deles. E... Gente, mais um dico na loja. Cheguei, tem um pouquinho de tempo. Aí eu estava respondendo ali um pessoal do atacado e da lista, né? As calças ontem ficaram tudo aqui. Uma bagunça das t-shirts que eu preciso colocar no saquinho, mas tem três pedidos pra mim separar do atacado. Então, vou agilizar tudo. Tenho que fazer o vídeo de Henrique, então tem tanta coisa pra fazer hoje que eu não sei nem por onde começar. Olha só, gente. Vendeu super bem aqui os casaquinhos. Desde antes que eu falo pra vocês que vou tirar esses cabelos. E o peixe foi juntar mais aqui. Só que hoje eu vou tirar. Em nome de Jesus. Mas é isso. Agora eu vou... Tudo que eu vou fazendo eu vou mostrando pra vocês. Gente, ó. Acabei de colocar os vestidos aqui. Agora eu vou arrumar tudo ali atrás na arara. Vou colocar tudo nos cabides, ó. Que já estão aqui. Vou colocar tudo ali atrás. E vou pegar o ferro pra mim passar ferro. Aí vou mostrando tudo pra vocês. Olha a quantidade de vestidos que veio essa semana. Gente, tem uns modelinhos aqui no ovo, tá? Vou mostrar tudo pra vocês. Provavelmente o vídeo já vai ter saído antes desse vlog, né? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Ah, acho que é meu celular que tá com a tela muito escura E é isso, espero que vocês tenham gostado, gente, não deixa de se inscrever no canal, dá like aí agora, quem não deu no começo do vídeo, já deixa o like, já se inscreve, comenta aqui embaixo. E é isso, e é isso, e aí, gente, então, e você tem mais, e aí, gente, eu tô gravando... Mas, gente, se ficar enjoativo, deixe nos comentários. Não importa a opinião de vocês, deixe. É bom eu saber se vocês querem, tipo, ah, Mari, agora eu gravo outro conteúdo, alguma outra coisa. Me diz aí nos comentários pra eu saber, tá, gente? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.